Tudo bem, vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de Still Alive, Joguinho de Terror. Nossa, essa parte aí me lembrou Outlast. Apocalipse zumbi pegou o mundo todo. Várias pessoas estão mortas, ninguém sabe quando começou. Se você ouvir que tem uma cura desenvolvendo... É... Foda-se. Eu não consegui ler, velho. Me deixa ler, então foda-se. Investigue o laboratório e encontre a cura. Opa! Caralho! Olha, ó! Foda, hein? Ih, eu tenho bateria. Eu tenho bateria. Aliás, esse lugar me lembrou Outlast. Poxa, Outlast é muito bom. Eu tenho que trazer pro canal, mano. Eu tenho. Algum dia trarei. Eita, trancado. Eu gosto muito da ideia do... Da lanterna ser uma câmera, mano. É muito da hora. Gostou, gostou muito. Me gusta muito. Ai, meu Deus, agora o que eu faço, mano? Setembro 21, 2013. Caso número 104... 107... 184. Paciente, idade, 39. Gênero masculino. Status, infectados com parasita identificado. Começou a exibir um comportamento incomum. Sinais de agressão apareceram e perda de memória. O paciente tá trancado numa cela pra review. Sai. Não consegui sair, não consegui sair. Tá tudo aberto, hein, véi. Calma aí, anda aí pra lá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ih, não. E eu vou ter que ir com alguma coisa aqui? Bom, não sei. Tá trancado. Eita, caralho. Um menino aqui. Olha, grava isso, grava isso. Galera, olha isso aqui, galera. Esse aqui é um policial morto. Principalmente por um zumbi. E agora eu tenho que achar a cura. Aquele menino ali vai acordar, certeza. Eu vou voltar pra cá e ele vai comer meu pé. E aí eu vou morrer. Pelo menos nunca acharei a cura, véi. Ah, R pra recarregar a bateria. Beleza. O que é isso aqui? Eu peguei um keycard pro elevador. Tá. Onde é isso? É o elevador ali? Tá fechado, né? Deixa eu abrir o outro. Fechar também. Não tem problema, não. A gente volta. A gente volta e agora esse bicho vai tá acordado, né? Olha, não tava assim, não. Ah, não. Tava assim. Eu tô louca. Tô louca. Tô loucona. Nossa senhora, que elevador mais estranho, hein? Caramba. Carregando. Ah, só faz barulho agora que... Tudo bem, né? Tudo bem, tranquilo. Nossa senhora. Usar um elevador cuidou toda a energia. Encontro o jeito de abrir a porta do laboratório. Meu Deus. Dios mio. Ih, caralho. Deu merda aqui, hein? Deu merda. Será que eu vou ter alguma arma? Não vou ter, né? Se esse jogo... Se esse jogo se inspira em Outlast, não vai ter. Eu não vou ter arma. O doutor que foi agredido pelo paciente 186, agora está com os mesmos sintomas que o dele. Ambos parecem sérios. Eles estão trancados numa cela pra evitar mais infecções. Mano, os caras estavam testando algum parasita, né, véi? Ligue a energia e abra as portas do laboratório, tá? Ah, eu ligo a energia e sai todo mundo de dentro. Amor, acabou a história aí. Pronto. Pronto, acabou o jogo. GG. Várias pessoas estão ficando infectadas. Eles perderam suas mentes e atacam pessoas. Vários pesquisadores estão mortos. Estamos tentando produzir a cura. Puta que pariu. Ah, agora já era. Agora acabou. Agora vai ter que nascer alguém imune. Eita, pô, tem um bicho me seguindo. Caralho, eu nem sabia. Puta que pariu, velho. O que está acontecendo? Por que ele está me seguindo de repente, mano? De onde ele saiu, véi? Caralho, menino. Tá bom, né? Eita, cara, é o policial. Mano, eu falei que ele ia acordar. Eu falei. Eu não falei que ele ia acordar. Eu não falei, velho. Eu falei, mano. Eu confio em mim. Mas ninguém confia em mim. Putz, será que eu consigo dar um olhar? Eu consigo dar um olhar, será? Nunca me pegarais. Merda, merda. Ele me pegou. Ah, puta, eu vou ter que fazer tudo de novo. Ah, sacanagem, velho. Puta que pariu, mano. Mano, mas que caralho? Como que eu fujo dele se eu não consigo fugir? Tá bom. Ah, foi rapidinho, na verdade. Mano, só que aí eu não sei o que fazer, véi. Ele vem atrás de mim. Ah, tem outro lugar aqui, ó. Pode crer, pode crer. Vixi. Liga, abre, porra. Entra, caralho. Eu não vou olhar pra trás, não. Foda-se. Eu segui em frente. Encontrei outro caminho pro laboratório. Ô, meu Deus do céu. Eu não achei já, ué. Achei já. Eu tô aqui na ventilação, a gente só encontra... Aqui, ó. Você tira aqui, porra. Ah lá, você viu? Isso aqui vai cair. Caiu não. Tá tudo bem. Porra, é essa? Pô, isso aqui é uma cela, né, não? Ih, né, não. São as câmeras. São as câmeras de segurança. Puta, aqui, agora eu vou liberar as celas, véi. Ah, não. Eu liberei o meu. Liberi o meu agora. Porra, é essa? Que que é isso, velho? Caralho. Ah, tá bom, né? Agora abre aqui o morro. Ah, tinha um... Tinha um... Ah, sério, apareceu um pouco. Vou bem falar pra vocês. Apareceu um pouco, mas beleza. Encontre a cura. Vou achar sim, tá bom? Vou achar pra você, beleza? Cara, é realmente. É tipo um outlast mesmo. Tem uns bichos que ficam me seguindo até eu fugir. Achei, ó. Ah, não, tá. Tava bem destacado ali. Pô, o bicho tá aqui, hein, mano. Tô de sério, o bicho tá aqui, véi. Mano, ele tá me cheirando. Caralho, e agora? O que que eu faço? Vou ter que esperar o mano vir aqui? Agora eu vou ter que esperar o mano vir aqui? É sério, véi? Será que ele vai me ver aqui, na verdade? Eu acho que não. Eu espero que não, hein? A bateria acaba rápido, hein? Pô, eu acho que ele não veio, na verdade, hein, velho. Eu não entendi a desse cara, velho. Ele veio, saiu. Passar bem devagarinho, hein? Tinha um cara ali atrás, hein? Corre, porra! Corre! Coda-se, eu nem vi o outro lugar. Tinha mais uma porta ali. Nem vi. Eu prefiro nem olhar. Tem problema não, a gente corre. A gente corre. Corre, porra! Que bicho, quebrei a perna. Agora acabou. Quebrei minha perninha, véi. Puta que pariu. Onde é que eu tô, mano? Eu tô no quintal. Nossa senhora, velho. Esse lugar é gigante. Agora acabou. E o brother aqui, mano? Caralho, cara. Por que você não pega a arma dele? Você é burro. Pega um cacetete aí, sei lá, mano. Ele tem uma chave, né? Não tem. Opa, tem uma nota aqui. Legal, gostei da nota. Gostei pra caralho. Tem muita coisa nela mesmo. Tá trancado. E o que que eu faço agora, mano? Aqui, ó. Nossa, fodeu. Porque eu tô acabando a minha bateria aqui, mano. Eu não tenho mais bateria. Eu tenho mais uma bateria ali, será? Ah, não. Aqui, ó. Aleluias. Opa, menino, você tem algum arma aí pra me dar? Não? Tá bom. Tudo bem, tudo bem. Vi, eu preciso... Opa. Que isso, porra. Que susto. Paralhas. Encontrei três kickardos. Beleza. A gente acha bem rápido, mano. A gente acha rápido. Não tem problema não, viu? Ó, já achei um aqui, ó. Já foi. Um já foi. A gente esconde aqui também, ó. Já se prepara. Porra, eu preciso de bateria. Me dá uma bateria aí, véi. Na moral, na moral. Ah, que outra aqui, ó. Todos. Ele tá vindo, ele tá vindo, porra. Mano, tem um bichão e um bichão, véi. Menino, você tem uma bateria aí pra mim? Vou parar lá. Aproveita e vamos pra cá, véi. Achei. Achei. Bicho, eu tenho que ir pra lá, merda. Acha, véi, que aqui tinha algum lugar. Ele entrou ali, hein. E o outro bicho? Tinha mais um bicho aí. Ué, como assim, véi? Eu tava atrás. Mano, o cara encostou em mim através da parede. Beleza. Puta que pariu. Onde eu vou nascer agora, mano? Ah, velho. Eu não acredito que eu vou ter que fazer tudo de novo. Meu Deus, eu nasci aqui? Sério? Ah, tá de sacanagem, véi. Puta que pariu, mano. Na moral, véi. Peguei os dois. Só falta mais um. Você tem que esperar esse arrombado aí passar. O bom é que ele não escuta, eu acho. Eu acho, né? Às vezes ele pode escutar. Ele tá voltando ali. Passei, já passei. Reto. Será que ele vai voltar pra cá? Eu acho que não. Acho que ele vai pra lá, hein? É não? É isso mesmo. A cura tá aqui? A cura tá desenvolvida, mas todo mundo morreu. Os zumbis estão na porta, então eu não posso sair. É, trancando a porta e esperando até eles irem embora. É tudo que eu posso fazer agora. Fui embora, caralho. Jesus! Jesus, me leve. Imediatamente. Sair? É isso? Você conseguiu levar a cura e ela foi replicada e parece que não tem mais o fim da humanidade. Muito obrigado por jogar. Foda, cara. Que história foda, velho. Muito bom. Cara, foi muito bom. A história foi... Cara, eu gostei pra caralho. A gameplay muito foda. Me lembrou... Me lembrou Outlast, porra. Eu acho que esse jogo foi feito por uma pessoa, né? Eu acho. Mas... Muito bom, mano. Muito bom. Foi bem divertido. A gameplay muito boa. Me lembrou Outlast. Outlast tá bom pra caralho. Que eu pretendo também trazer pro canal 1 e o 2. E é isso, velho. Espero que vocês também tenham se divertido. Próximo vídeo estamos de volta. A gente se vê. Um beijão e tchau.